Olá, amigos do Professor Barone, meu nome é Jean Tozzetto e eu sou apresentador da série Filosofando. Eu sou um investidor recorrente de fundos imobiliários, fiagros e ações de empresas que pagam dividendos. Portanto, eu sou o adepto do capitalismo. O capitalismo só pode se desenvolver em países com economias com o mínimo de liberdade para empreender. Portanto, eu também sou um defensor das liberdades para empreender, porque isso faz parte das liberdades individuais. Num país que adota o capitalismo, nós somos livres para empreender, para investir, para consumir, para fazer poupança. Entretanto, ser um adepto do capitalismo não me impede de ter uma visão crítica sobre esse sistema econômico. Por exemplo, o capitalismo, em função do marketing, é muito hábil em criar narrativas. Uma narrativa muito recorrente é a de que você tem que trabalhar e se dedicar a vestir a camisa da empresa. Você é incentivado a se empenhar ao máximo para conseguir resultados, porque o capitalismo é um ambiente muito competitivo. De acordo com essa narrativa, tirar um dia para o descanso, tirar um dia para o lazer, é quase como se fosse um sacrilégio. Porém, o capitalismo também descobriu a indústria do entretenimento. Ele descobriu como ganhar dinheiro com o lazer, como ganhar dinheiro com o dia do descanso. Então, se é para você ter um dia do descanso, que você passe esse dia consumindo. Não por acaso, muitas pessoas em seu dia de folga vão ao shopping center, ao cinema, vão ao parque de diversões e assim por diante. Os mais jovens associam o lazer com diversão, com festas, onde existe o consumo de muitas bebidas e comidas. E você tem que pagar para frequentar certos lugares. Ou seja, de um lado, você é incentivado para trabalhar até não poder mais. E do outro lado, você é incentivado a gastar o seu dinheiro nos seus momentos de lazer. Porque isso vai dar lucro para alguém que trabalha com entretenimento. Entretanto, se você souber desconstruir as narrativas do capitalismo, você vai conseguir fazer poupança para investir melhor. E investindo melhor, você consegue se proteger dos eventuais malefícios do capitalismo. O capitalismo te permite fazer isso. Eu sou o defensor da tese de que o dia do descanso semanal deve ser respeitado e que nesse dia você não precisa necessariamente gastar dinheiro. Pode ser um dia para você se divertir e ainda assim economizar uma parte para poder investir mais em fundos imobiliários para no futuro ter renda passiva suficiente para você não precisar trabalhar mais. Eu sempre recorro aos livros e aos filósofos antigos para embasar as minhas argumentações, mas hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou comentar sobre o cinema italiano do pós-guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Itália, assim como vários países da Europa, ficou arrasada e eles precisavam se reerguer com aquilo que eles tinham em mãos. A indústria automobilística foi incentivada por ser capaz de criar vários empregos e é dessa época a criação da Lambretta e do Topolino. A Lambretta é uma moto de pequenas dimensões capaz de levar duas pessoas e o Topolino é um carro com apenas 500 centímetros cúbicos de capacidade no seu motor. A Lambretta e o Topolino foram dois símbolos do relacimento da Itália após a Segunda Guerra Mundial, mas nós temos que considerar o cinema também, que adotou práticas do neorrealismo. O neorrealismo italiano no cinema propunha fazer mais com menos. Eles não tinham condições de construir grandes cenários soltuosos em estúdios cinematográficos, então eles faziam seus filmes literalmente no meio da rua. Usavam a cidade como cenário e o sol como holofote. E os filmes do neorrealismo italiano contavam histórias da classe trabalhadora, da classe média, da classe oprimida. Um dos filmes que foi reflexo dessa onda de neorrealismo se chama Domênica d'Agosto. É uma comédia misturada com o drama que se passa num fim de semana em Roma. O mês de agosto é o mês de férias na Itália e no domingo as pessoas tiravam literalmente um dia para o descanso e para o lazer. O filme narra histórias paralelas de pessoas que moram em Roma e que no domingo iam para a praia de Hóstia, distante mais ou menos 27 quilômetros do centro de Roma. Algumas famílias se apinhavam em carros antigos, carros velhos já para a época, para poder ir para a praia. Muita gente usava o trem para percorrer a distância entre Roma e Hóstia. Logicamente, o Granfino também ia para a praia, mas a bordo de seu carro esporte. E os mais jovens iam de lambreta e de bicicleta mesmo. Eles pedalavam a bicicleta, chegavam na praia, tinham lugar para se trocar de roupa, mas eles faziam isso na própria areia. A praia tinha um lugar para todos, mas havia também um clube reservado para os mais nobres. E uma das histórias contadas no filme é sobre uma garota que ela passa pela cerca que separa o clube da praia popular, na expectativa de conhecer um rapaz nobre. O que a garota não sabe, mas é que esse rapaz que ela conhece também veio de uma classe popular e invadiu aquele clube. E logicamente, por ser uma comédia romântica, esse casal descobre a realidade um do outro, mas aí já é tarde e eles começam um pequeno romance. Esse filme é de 1950 e narra outra história que é curiosa, porque Roma ficava deserta no domingo. E o filme mostra um guarda de trânsito interpretado por Marcello Mastroiani. Ele era obrigado a trabalhar mesmo com as ruas desertas, então ele vai até uma padaria, um café, para fazer um telefonema. Ele não tinha celular na época e as portas estavam fechando, por quê? Naquele do luvo, os cafés fechavam após servir o café da manhã para a população. Você consegue imaginar isso hoje em dia? Então esse filme, que já é um clássico de mais de 70 anos de história, ele narra duas situações que estão em cheque hoje. Que é o dia do descanso, que é professado por várias religiões. Tem religião que professa o dia do descanso na sexta-feira, tem religião que professa o dia do descanso no sábado e tem religião que professa o dia do descanso no domingo. A Itália é um país católico e, portanto, lá o domingo é o dia reservado para o descanso. E o outro ponto que o filme destaca é que para você se divertir, você não precisa gastar dinheiro. O rapaz que conheceu a moça, ele foi de bicicleta para a praia. Se naquela época ninguém respeitasse o dia do descanso, como é que o rapaz ia conhecer a garota, se ele estivesse apenas trabalhando? Como é que você vai conhecer alguém se você somente trabalhar? Como você vai vivenciar situações diferentes que podem mudar o rumo da sua vida se você ficar focado 100% no seu trabalho? Veja como a leitura dos clássicos, e eu já falei de Don Quixote nessa série, e mesmo os filmes clássicos nos fazem pensar coisas diferentes, nos fazem pensar sobre a vida de um ponto de vista diferenciado. Como é produzido o cinema atualmente? Com vários efeitos especiais, casado com uma plataforma de videogames e de merchandising, casado com uma narrativa proposta para encantar as pessoas o maior tempo possível. Não necessariamente é o cinema voltado para o registro de uma realidade ou voltado para uma reflexão. Tem gente que trabalha tanto durante a semana que usa o seu domingo para passar o dia dormindo. Tem pessoas que usam o domingo, ou sábado, ou a sexta-feira, ou a folga da semana que o patrão determinou, para fugir da realidade, consumindo fantasias propostas por outras pessoas. Mas, como o filme Domênica de Agosto ou Domingo de Agosto propõe, você pode passar o seu dia livre conhecendo lugares diferentes, pessoas diferentes, você pode passar o seu dia livre projetando uma vida melhor, porque isso é legítimo. Portanto, quando você tiver que trabalhar, trabalhe com afim, mas no seu dia livre, você pode combinar lazer com a economia, para você poder investir mais em fundos imobiliários, mais em fiagros e ações de empresas que pagam dividendos. Essa é a beleza do capitalismo, permitir que você tenha um futuro melhor a partir dos mecanismos do próprio capitalismo. Já falei demais para o vídeo da série Filosofando, então chegou aquele momento. Eu agradecer você que já se inscreveu no canal do Professor Barone. Eu quero dar um presente para você, um e-book gratuito sobre fundos imobiliários. Vai que alguns deles se tornam cenário da sua vida futura. Vou deixar também o link com o filme Domingo de Agosto na íntegra para você assistir. É falado em italiano, mas tem legenda em espanhol. Dá para você pegar o conceito da história. E eu serei grato desde já para você que vai deixar um comentário nesse vídeo, deixar o seu like ou o seu dislike, porque isso ajuda muito a difusão desse vídeo para outras pessoas. Mas você também pode me ajudar a se sentir compartilhando essa mensagem com seus amigos e familiares. No mais, um grande abraço e até a próxima!